Música Alô, internauta, o mandato democrático e popular do vereador Alemão Duarte, todas as quinta-feiras, prestando conta a você, moradora, morador de Santo André, do ABC, do Estado de São Paulo e também do Brasil. Quero sempre agradecer o carinho que todos vocês têm nos acompanhado no dia a dia aqui no nosso mandato. E dizer que a nossa live de hoje está sendo pela página do Facebook do vereador Alemão Duarte. Nós temos um convidado e uma convidada, mais do que especial hoje, nosso querido e amigo, deputado estadual do PT de São Paulo. Então, nosso querido Luiz Fernando foi vereador pelo PT na cidade de Casa Branca, 89-92, tendo trabalhado pela organização do Partido da Classe Trabalhadora em toda a região da Mogiana. Depois se mudou para São Bernardo do Campo, onde participou da coordenação da candidatura de Luiz Marinho a prefeito de São Bernardo do Campo. Em 2009, iniciou a trajetória de dirigente de futebol, tendo levado o time de São Bernardo do Campo, futebol clube, à elite paulista em 2010. Atualmente, exerce seu segundo mandato como deputado estadual. Então, muito obrigado, Luiz Fernando, pela presença, por ter aceitado o convite do mandato do vereador Alemão Duarte. Também temos a Rosilei Motovani, que é jornalista, é mestre em educação, ambos os cursos pela Universidade Metodista de São Paulo. Está como secretária de mobilização do PT, a executiva do PT de Santo André, e também a diretora da Copa SES. Olha, o nosso tema de hoje, nós vamos falar da Enel, nós vamos também falar sobre educação às dificuldades. Então, fique você, curta a nossa página. Eu sempre inicio o nosso trabalho dizendo, se você tem que ficar em casa, tenha todos os cuidados. Se precisar sair e ter que trabalhar, use máscara, use álcool em gel e tenha todos os cuidados. A vida é sempre mais importante que qualquer outra coisa. Então, nós temos sempre doar sangue, doar vida e trabalhar sempre com o olhar do ser humano. Então, eu começo aí com o Luiz Fernando, fica à vontade, você me dá um alô aí para quem já está nos acompanhando. Mas se apresente algumas coisas que eu não falei, porque aí logo em seguida a gente vai dar de conta desse... uma hora de bate-papo aí com nossos internautas. E você que está nos acompanhando nesse momento, muito obrigado. E no decorrer da live eu vou tentando falar os nomes. Se algum nome que eu não falar aqui, me perdoe. Luiz Fernando, com você. Queria cumprimentar todos os internautas, as internautas que aqui estão conosco. Saudar a querida Rosilei, companheira, dirigente, jornalista, é uma pessoa que faz a diferença na nossa sociedade. Queria saudar esse meu querido irmão, vereador, esse cearense, cabrabão, cabramacho, e que tem feito a diferença no seu segundo mandato de vereador na cidade de Santo André. Um grande destaque, uma grata surpresa, porque o alemão, primeira vez que veio, a firma Será, e ele fez um grande mandato, está repetindo um segundo grande mandato. E se Deus quiser, alemão, vamos ter uma eleição esse ano, e o Partido dos Trabalhadores precisa muito da tua candidatura, porque eu não tenho dúvida nenhuma que você deve ser um dos mais votados, se não o mais votado da nossa bancada, o que vai ajudar a elevar a bancada, e vai ajudar também na nossa pré-campanha, da nossa pré-candidata prefeita Bete Sirac. Mas, assim, a honra de estar aqui com você, com a Rosilei, é minha, e, sobretudo, falando aqui com teus amigos e nossos amigos aí internados. Agora, nesse momento, passo a palavra aí para a Rosilei, completar alguma coisa que eu acabei não falando. Fica à vontade aí, Rosilei. Eu quero também agradecer a oportunidade de participar desse debate com o vereador Alemão Duarte, com o deputado Luiz Fernando. Eu só queria complementar a questão da Copacesso. Algumas pessoas, muitas, na verdade, já conhecem a Copacesso em Santo André, no ABC, e nós expandimos bastante o trabalho. A Copacesso é uma cooperativa, cooperativa editora de livros em pequena tiragem. As pessoas que querem fazer uma publicação de 100 livros, 200, 500, como nós somos uma cooperativa, nós conseguimos ter um custo mais baixo até pela questão de ser um número menor, né? Porque nas grandes editoras tem um número já fixado de livros, de tiragem. Temos cinco anos, completados agora no início deste ano. Estamos muito felizes com o resultado do trabalho que nós estamos fazendo. E temos uma parceria com o mandato do vereador Alemão Duarte no sentido de propor alguns projetos, inclusive algumas leis que o vereador aprovou nesse sentido de contemplar um pouco mais a cultura e a leitura na cidade. E participamos também de grandes atividades, que é a Semana de Literatura, que acontece em agosto, e a Feliza, que é a Feira de Literatura, que acontece em novembro. Então, para a gente, também é muito importante essa parceria para intensificar o debate sobre cultura e leitura, literatura na cidade. Muito obrigado, Rosilê. Muito obrigado, Luiz Fernando, por estar acompanhando a nossa live de hoje. Carlos Roberto, Laura Cano, Roberto Motovani, Celso Malacuti e Cícero Mendes. Nos acompanhando, Toninho Garcia, de Seu Gomes de Oliveira, Ana do Carmo, nossa querida vereadora, foi deputada. Muito obrigado pela presença, minha querida Ana do Carmo. Está nos acompanhando, Sônia Maria, assessora do nosso deputado federal, Vicentinho, Ailton Silva, João Roberto Martins, Rita Dantas, Alzira Sousa, Sidney Castro, Eliane Marques, Jorge Alberto Garrilho, que também tem um trabalho maravilhoso, tanto na igreja como também na Copa Acesso. Sílvia Castelloni, muito obrigado pela presença. Paulo Brasil, trabalhador da Ford, que hoje está morando longe daqui, mas sempre nos acompanhando. Muito obrigado, Paulo Brasil. O Manuel Andrade, de São Bernardo do Campo, nos acompanhando. Suzana Geraldo, Vicente Santos, Magali Malta. Magali Malta, esposa do nosso querido e sempre vereador Carlinhos Augusto. Ivanês Moreira, lá do Nordeste, Ovidio Dutta e Nelson Banhara, também assessor do nosso deputado federal, Vicentinho. Elias Gomes, Vicente Santos, Marcelo Vitorino Barbosa. Marcelo foi da CIPA, da Comissão de Fábrica da Volkswagen comigo há muito tempo. Grande abraço, Marcelo. Estou com saudade de você, meu irmão. Venha fazer uma visita. O Alencar Marcon, Antônio Bernardo, Carlos Alberto Silva, Dora Semião e Tônio Pedreira. Sempre nos acompanhando aqui na nossa live. Eu quero agora, nesse momento, nós estamos com algumas questões, que são matérias de jornais, né? Procon, sobre a questão da Enel. Eu tenho orgulho e agradeço, porque eu fui convidado pelo nosso querido deputado Luiz Fernando, para que a gente pudesse fazer parte de uma reunião. Eu fiz, inclusive tenho contato dele, de vez em quando eu faço contato, mas nós temos assim. Procon São Paulo informa que a Enel será multada por prática abusiva. Eu, aí os internautas podem ler, mas assim, eu quero deixar o número aqui também, né? O telefone é 0800-7272-120, para que as pessoas possam fazer as reclamações. Mas é dizer, tanto para o Luiz Fernando e também para a Rosilei, é que aqui teve um aumento muito abusivo. Nós fizemos reunião sobre isso. A gente pede para que a Enel possa, junto com o Ministério Público de São Paulo, rever essas coisas, essas questões aí do aumento da conta. Mas eu, antes também de eu ficar falando aqui do que está na matéria, eu quero pedir, nesse momento, já tem uma pessoa que está entrando aqui, a Maria Aldenora, que deve também ser uma das pessoas que vê o aumento, que já tem uma pergunta para vocês e já aproveita, fala da pergunta e fala também da matéria. Quais ações os poderes legislativos e executivos estão tomando para que a Enel escareça e reverta esses aumentos abusivos nas contas de energia elétrica? Bom, enfim, nós já tivemos discussões sobre isso. Eu queria saber, deputado, quais ações vocês têm feito na Assembleia Legislativa? Aqui, na Câmara Municipal, nós fizemos conversas sobre isso. O mandato fez requerimento sobre isso. Participei e agradeço o convite que foi feito pela sua pessoa para eu participar de uma reunião e tenho feito contato o tempo inteiro sobre essa questão. Então, eu vou iniciar agora pelo Luiz Fernando, depois com a Roseli sobre o tema da matéria e também a pergunta aí da Alda. Ok, Luiz Fernando, com você. Então, Alemão, eu, você mesmo disse, vocês, na verdade, me cobraram que eu tivesse rapidamente uma ação em relação a esses aumentos abusivos. Nós chamamos o diretor da Enel para que nós pudéssemos cobrar essa questão. A Enel tomou uma decisão dela, a empresa Enel, resolveu tirar o pessoal que faz a medição das ruas. Ou seja, naquele momento de quarentena mais pesada, no início da quarentena, da pandemia, do isolamento social, o que a Enel resolveu fazer? Tirar o pessoal que vai na casa de cada um de nós medir quando foi o nosso consumo. E as outras empresas? As outras não, as outras mantiveram. Então, a Enel chamou para si uma responsabilidade, que foi não fazer a medição. E aí, a lei permitia, é fato, e ela resolveu cobrar pela média de consumo. E o que aconteceu? As contas vieram absurdas, até porque diferenças outras vieram tudo acumulado numa única conta. E o vereador alemão Duarte foi um dos que me cobrou, falou, Luiz, nós precisamos rapidamente ver o que vamos fazer. A gente chamou o diretor, a diretoria da Enel, numa reunião à distância, não foi presencial, nós cobramos cada uma das pessoas presentes, inquiriu, ele, ouvimos. e o que acontece? Nós denunciamos esses absurdos. O que aconteceu? Houve um acúmulo e jogaram tudo na conta do mês de maio, que estourou na mão de todos os consumidores. Nós não pedimos, em momento algum, que eles deixassem de somar. A gente quer pagar aquilo que a gente consumiu, isso é o normal. Mas isso, eles resolveram tomar essa decisão. E aí, nós, assim, na Assembleia Legislativa, nós tivemos com o secretário de Estado de Infraestrutura, que é quem fiscaliza a Enel. E nós cobramos dele, nessa oitiva que nós fizemos, do órgão fiscalizador. Então, o que o Executivo fez? Nós convocamos e, na comissão que eu presido, que é a Comissão de Infraestrutura, nós pedimos providências e também que fizesse sugestões de como vai fazer. Agora, ainda nenhuma decisão foi tomada. é fato que nenhuma conta vai ser cortada por conta de a pessoa estar pagando ou não pagando, até porque isso não é a Enel que não está cortando, não. Isso é a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que baixou o decreto proibindo cortes de energia nesse momento. Então, assim, vamos supor que veio uma conta absurda e a pessoa não conseguiu pagar e está morrendo de medo de ser cortada. Não será cortado. O vereador alemão, inclusive, na reunião que fizemos, ele perguntou isso para o diretor da Enel, que estava conosco. e nós, do legislativo, estamos chamando ele agora, alemão, na comissão. Inclusive, nós tínhamos combinado que quando ele fosse, você também estaria nessa sessão. Porque nós queremos uma solução definitiva. se for consumo acumulado, que isso se parcele muitas vezes para que o nosso povo tenha condições de pagar. se for erro, que se corrija rapidamente. Porque, sobretudo, o trabalhador não quer ter conta em aberto. Não aceita. Nesse país, o bom pagador é o nosso povo, é o nosso trabalhador. Esse é o bom pagador. Os grandes é que se omitem, não pagam imposto de renda. O trabalhador já vem imposto descontado na fonte. O INSS vem descontado na fonte. Então, o nosso povo trabalhador não quer ter nada em aberto. E é fato que pessoas que ganham salário mínimo veem conta de R$ 300, R$ 400, R$ 500. Na nossa avaliação, inclusive, o vereador alemão foi muito incisivo, Rosilei, na reunião, ele disse o seguinte. Não é possível. Tem casos de erro. Nós precisamos checar porque como é que a conta sobe desse jeito, não sei o quê e tal. Tem famílias que nem em casa estão. Estão trabalhando. Tem casos que me chegaram às mãos que a pessoa trabalha, a esposa está trabalhando, não perderam seus empregos, estão trabalhando, não têm filhos e a conta foi lá para cima. Então, com certeza deve ter muito erro, mas o legislativo está agindo. agora, o nosso executivo tem sempre passado a mão na cabeça dessas empresas que exploram o povo nosso de São Paulo. Isso é de regra. A gente tem denunciado, tem tentado abrir CPI, e aí o que a gente assiste é que tem muita corrupção. Outro dia, um diretor de uma concessionária de rodovia, veio de público dizer que a vida inteira eles tiveram que pagar propina para o governo do PSDB, aí envolveu todos os governadores, Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, que eles tiveram que pagar propina a vida toda deles para quê? Paga propina para poder fazer coisa errada. o executivo nós ainda não conhecemos nenhuma decisão, disseram para mim na comissão, o secretário disse que iriam tomar posição, que iriam multar. Agora, vai multar, mas como é que fica a conta dos paulistanos que agora é absurdo? Então, alemão, concluindo, é isso, essa é a postura do executivo e essa tem sido a postura do legislativo. Rosilei, se você puder também fazer o comentário do que a Maria, que é a Alda, que você conhece, trabalha aqui no executivo e também fazer o comentário da matéria com você, Rosilei. Então, eu acho muito importante essas informações que o deputado traz para a gente, porque tem que haver uma movimentação nesse sentido de cobrar mesmo e realmente só multa a empresa não adianta, porque as pessoas vão ter que pagar as contas, contas muito altas. E o que a gente percebe é isso, é uma insensibilidade sempre da parte do empresário, ele nunca reduz o lucro dele, né? O empresário nunca diminui o lucro, ele quer sempre ganhar independente das consequências que tenha. E a população que paga sempre é a de baixa renda que sofre com essas questões. Então, realmente, precisa forçar a Enel a dar uma solução para esses casos, porque tem gente que realmente não tem condição de pagar as contas desse valor. E não é só na Enel que o empresariado não diminui o lucro deles, a gente vê isso sempre, principalmente, tudo que é vinculado ao fornecimento de serviços essenciais, como transporte, como energia e água. Então, é esse o problema que a gente tem que combater e fazer muito esforço a respeito disso. E a Assembleia está de parabéns. Obrigado, Rosilei. Interaja sempre com o nosso mandado democrático popular pelo número do nosso WhatsApp, 9730-13699. A hora que você mandar uma mensagem, diga o seu bairro, seu nome. Se tiver alguma reivindicação, é sempre o nosso número, 9730-13699. está nos acompanhando nesse momento o Gil Santos, Sandra Souza, Magna Geane. A Magna Geane, que também eu aproveito para mandar aí um abraço a todas as pessoas da área da saúde. É uma guerreira que trabalha na área da saúde aqui. O mandato tem uma lei do dia do profissional da saúde pela admiração que nós temos do trabalho de todos vocês, antes de pandemia, principalmente agora nesse tempo de dificuldade para todo mundo. A Cátia, a Cátia, o Miguel Paião nos acompanhando, o Francisco Gonçalves, Guida Vitória, José Milton, Simone, João Vieira e o Luiz Tatão. Está nos acompanhando também. O Flávio Gomes, João Rodrigues Nunes, Liberato, Silvaldo. Silvaldo é o nosso amigo e companheiro espirro aqui dos Metalúrgicos aqui de Santo André, Mauá, Robson Nascimento, Robinho, José Hamilton. E aí nós estamos mais uma vez com a Eleni, sempre nos acompanhando, Eleni Aparecida, Toninho Garcia, meu amigo e companheiro, sempre nos acompanhando, Silvia Márcia, Ivanês Moreira e o Tanho Marques. O Itamar Camargo, José Lira, Eleni Banhara e Hélio Rodrigues, dos Químicos aqui do ABC. Um grande abraço aí a todos vocês. Sempre agradeço. Hélio Rodrigues, Alemão. Presidente do Sindicato Químicos, o Hélio Rodrigues. É, o Hélio Rodrigues é licenciado ao presidente do Sindicato de São Paulo e inclusive pré-candidato a vereador em São Paulo. Nós estamos agora aqui, depois que a gente passou aí para o... Nós temos alguma pessoa, inclusive a Emília Vieira, Raimundo Domingos e o Tiago e Andréa Varela nos acompanhando nesse momento. Nós estamos agora a trabalhar com vocês agora. São Paulo prevê o retorno às aulas em setembro. Olha, se eu olhar os números do Estado de São Paulo, olhar os números do ABC de Santo André, é muito difícil reafirmar o que diz essa matéria aí que São Paulo prevê aí o retorno às aulas. Eu, particularmente, não acredito. Então, está aí na tela. São Paulo prevê o retorno às aulas em setembro com 30% de notação. Bom, eu vou querer que vocês explorem um pouquinho mais do que o que está nessa matéria. Nós temos outras matérias que falam que 28% dos alunos do ABC não estão fazendo as aulas porque tem problema nas internets. O mandato, Luiz Fernandes e a Rosilei, temos trabalhado desde 2013, desde o primeiro mandato, nós estamos no segundo, dizendo que a periferia precisa ter internet. Nunca se preocupar com isso. Eu preciso vir à pandemia para saber os problemas que nós também temos. Então, eu quero que vocês comentem sobre essa questão. E nós temos já um internauta, o Gilberto, que está já fazendo uma pergunta e eu quero... As coisas aqui não são muito fáceis para vocês, viu? Eu, além de ter a matéria, eu ainda quero que vocês falem sobre outros... O assunto que é de outras matérias. Mas é que dizer que o Gilberto fala o seguinte, gostaria de saber quais as ações que estão sendo realizadas como foco na cultura e na educação em São André em meio a essa pandemia. Olha, não é tão tranquilo para vocês falar disso, mas eu sei que vocês vêm acompanhando a cada momento. Eu, particularmente, não acredito nesse retorno. Muito bem, é setembro. essa volta da economia no formato. Luiz, com você para fazer esses comentários e depois a Rosalie e nós vamos seguindo. E aí você, internauta, continue nos acompanhando. Aí vai ser uma hora de formação muito boa aqui. Luiz Fernando, com você. Queria, se me permitir, convidar os seus convidados a compartilharem essa live. Mais pessoas, o Alemão tem trazido grandes lives. Eu assisto todas. Outro dia, eu entrei em contato com o Alemão e falei, pô, todo mundo participa das suas lives, você só não convida eu. E as lives dele, assim, eu estava falando com a Rosalie antes de começar, tudo organizado, bonito, visual. Até o Alemão ficou mais bonito. Então, assim, queria convidar a todos para compartilhar, para que mais pessoas possam ser atingidas. Tem muita gente, Alemão, eu estava vendo aí, você falou do Miguel Paião, Liberato Sulato. Liberato foi metalúrgico, se eu não me engano, na Volkswagen também, aposentado, e hoje mora em Santo Antônio do Jardim. O Miguel Paião é o presidente do PT de São José do Rio Pardo, e assim, outras pessoas, doutor André e Paminondas, que são assessores meus, e amigos meus que participam. Eu estou falando aqui hoje com um grande vereador do Partido dos Trabalhadores, uma pessoa que tem feito a diferença. É um quadro novo, grata surpresa, quadro novo na linha de frente da política. Era dirigente sindical, chegou a ser vice-presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, mas foi instigado e instado a vir, a dar um passo importante na política. Se elegeu em 2012, se reelegeu em 2016, e se Deus quiser está indo para a reeleição agora em 2020. É o alemão Duarte, ele é um cearense e pensa um vereador que faz a diferença na Câmara Municipal da cidade de Santo André. Então, assim, estamos falando com o alemão e estamos falando com a companheira também, que tem toda uma história, jornalista, e tem um trabalho muito legal também na questão da cultura, na edição de livros à frente de uma cooperativa. É dirigente do PT Municipal de Santo André e que está aqui convidada junto comigo. Quero dizer da honra de estar também com ela aqui nessa live, que é a Rosilene. Eu quero... Ela também é secretária de mobilização, secretária municipal de mobilização, tem mestrado em educação e tem muito a nos ensinar aqui. Mas, assim, o que eu penso a respeito dessa volta às aulas? Primeiro que eu tenho... Acho que os nossos governantes têm sido erráticos, tudo errado, tudo errado. Agiram mal em todo o tempo, não é à toa que o Estado de São Paulo é o Estado com o maior número de contaminações e o maior número de mortos. O Brasil está tomado e o epicentro dessa crise é aqui no Estado de São Paulo. Todas as ações do governador têm sido erradas. E essa, para mim, na minha opinião, é mais um grande erro. Essa questão de voltar à aula agora, nós não sabemos. Eu vou dizer uma coisa, eu não tenho filho em idade escolar, mas eu jamais deixaria um filho meu ir para a escola da forma que está sendo tratada dessa pandemia, meu filho não vai à morte, eu não vou levar nunca meu filho a matar tudo. Ainda bem, a criança em idade escolar, a criança se toca, a criança não consegue, dentro de casa já é muito difícil de controlar e você vai jogar uma criança na escola. Então, eu acho que não tenho, como alemão, eu não acredito nessa volta e vai ser mais um grande erro, como têm sido essas reaberturas fora de hora que o governador e os prefeitos têm feito. Paulo Serra reabriu Santo André no momento errado, Orlando Morando reabriu São Bernardo no momento errado, os prefeitos nós aqui. E o que tem trazido isso? Mais mortes. Então, eu não creio e vou dizer uma coisa, alemão, se eles abrirem não vai ter aluno porque os pais não vão deixar, não vão deixar, salvo se tiver num momento de muito controle. Agora, o que eles estão fazendo? Reabrindo tudo, flexibilizando num momento que as contaminações e mortes vêm crescendo, elas não estão diminuindo. Então, lugar nenhum tem feito o que o Dória está fazendo, essas loucuras que têm trazido o quê? Mortes. E assim, rapidamente, o que nós temos feito na cultura e na educação? Não existe essa lógica de educação à distância com os nossos meninos sem acesso à internet, briga que o alemão vem fazendo desde 2013, mas vê se conseguiu. Sabe, a pandemia está mostrando inclusive essas diferenças. O filho do rico pode estudar à distância, tem internet, 5G, aquele computador bonito e tal. O filho do trabalhador, se quer um celularzinho para ele acompanhar, e o trabalhador que tem três, quatro filhos, como é que eles fazem? Disputa, hoje você vai assistir aula, amanhã é outro. Segundo, quando tem um celular, não tem uma internet rápida para poder baixar o conteúdo. Então, o número de alunos no Estado que tem assistido aulas é ínfimo, ínfimo. Falava há poucos dias com a professora, nossa pré-candidata à prefeita, em Bertioga, 10% dos alunos dela, ela é professora, estão conseguindo acompanhar. Então, assim, isso resta, claro, essa deficiência de Estado na vida dos nossos estudantes, na questão social, isso mostra, claro, que o nosso povo não tem acesso à internet, por mais que pessoas como o alemão tenham essa luta, levado a essa luta de forma séria. Eu, alemão, o que nós temos feito em relação a isso? Eu apresentei um projeto de lei na Assembleia Legislativa, onde o Estado cederia computador com acesso à internet, tanto para professores como para alunos. Vamos ver se isso passa. Sim, eu li, inclusive, a matéria que saiu referente ao tablet. Porque agora eu respeitei, ele é alemão. É. Porque agora eu respeitei. Mas acho que deveria, além do projeto ser aprovado, de repente, o governo antecipar o seu projeto, de repente, fazer a compra que nós estamos aqui falando de quem tem a internet. mas nós temos uma grande população que nem aparelho tem. Então, você imagina a internet. Rosilei. Então, eu acho que além da questão do coronavírus e da exclusão digital que o deputado Luiz Fernando já contextualizou, a gente tem dois agravantes. Um, que quando a criança consegue ter acesso a essa aula remota, ela normalmente está sozinha. porque os pais não acompanham, não tem ninguém que ajuda. Então, mesmo que a criança esteja acompanhando a aula, ela não está aprendendo. Porque, principalmente, as do fundamental. E ainda são alfabetizadas, são crianças que realmente precisam de ajuda. E o celular ou o computador, ele tem toda essa questão de dispersar. Porque, até hoje, a criança vê o celular como um brinquedo. porque ela vai assistir vídeos que elas gostam, elas vão jogar. Você tem crianças de dois, três anos que os pais colocam vídeos de vários desenhos para as crianças ficarem assistindo. Então, uma criança de sete, oito anos, ela não vê o celular como um instrumento de aprendizado. Ela não consegue lidar com isso. E, se ela não estiver acompanhada com alguém que fica ali, explique para ela que naquela uma hora ela tem que focar, ela não consegue fazer. Então, o ensino remoto ele também não resolve. Por conta dessa questão. Porque a criança precisa de acompanhamento. Além de, como já foi falado, essa coisa da exclusão digital, que muita gente não tem acesso quando tem um celular ou um computador não tem a internet. Então, a outra preocupação que eu acho que os governos tanto municipais como estaduais estão, assim, quem manda a cabeça para ver como resolve é o que fazer com esse ano letivo perdido. Porque, assim, como é que você lida com isso? O que você vai fazer com esse monte de criança e adolescente, jovem, que vai perder o ano. Então, eles querem dar uma solução e eles não estão conseguindo encontrar. Realmente, não é fácil. As crianças também, compactudo que vocês dois falaram, que praticamente é um ano letivo perdido. Não tem o que eles vão sugerir, o que os governantes vão sugerir aos executivos daqui para frente, para não perder o ano. Se vai ter aula até dezembro, mas que tipo de aula? Porque já está comprovado que a aula remota não inclui e a criança não aprende, não adianta. É isso mesmo. Nós estamos, mais uma vez, mandando um alô aos internautas. Compartilhe na sua página. Está sendo transmitido pela página do vereador Alemão Duarte. José Hamilton Cabelo nos acompanhando. Almir Lima e Olália Bezerra, os dois. Um abraço nessa família maravilhosa, esposo e também a Ilália, que é a esposa do Almir, sempre nos acompanhando. Eu aproveito e mando um abraço aos dois filhos. Tem uma participação enorme na Igreja São Geraldo. Eu quero mandar um abraço a todo o pessoal da Igreja São Geraldo, lá na Queiroz Filho. A Epam Minondas, como eles nos acompanham, a Emília Vieira, Raimundo Domingos, a Andréa, Roberto Barbosa, Zildinha, Neuclaí, Cidaarte, Raio e Iracy Pini nos acompanhando. A Iracy, que é a esposa do nosso grande amigo também, companheiro, está sempre nos acompanhando. A Rosângela, a Rosi Costa, a Klebe, Alessandro e José Francisco. Olha, para encerrar esse debate hoje, eu não poderia não terminar aqui, além de falar da Simone, que está nos acompanhando, o Ilha, a Magali Malta. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma passadinha no meu Facebook, mas muitos quiseram saber o porquê daquela postagem que eu fiz antes do meu Facebook. Olha, na época que eu estudou, na década de 70, todo professor virava padrinho e o João virou padrinho, Joãozinho, lá do Sítio Água Branca. Aí depois fizemos uma postagem e falei, coloca aí, porque as pessoas podem imaginar como o Alemão estudou em 1969 ou 1970, então o Alemão teve toda a sua formação sobre isso. E aí, eu falei, coloca aí que eu apenas iniciei os estudos, estudei em menos de 40 dias, o meu padrinho, que eu tanto adoro, meu querido, que eu chamo de padrinho Joãozinho, em 1970, bateu no Alemão de Pomatora, era um legado da ditadura militar. e a Magali Malta lembra disso agora, nesse momento. E para terminar esse tema, eu quero dizer que ela escreveu assim, fiquei muito tocada na sua homenagem ao seu primeiro professor. Sua história de superação, sua atividade com o MOVA também são inspiradoras. Santo André está estrangulado pela educação jovens e adultos, o que podemos fazer? Olha, eu fui coordenador do MOVA, do Movimento da Alfabetização Jovens e Adultos do ABCDMRR, quando o Taciso Secule era o coordenador, assumi isso. E sei que tem o EJA, tem o Brasil Alfabetizado, mas nada disso vai substituir, apesar de ter grandes educadores e educadoras, mas o movimento era uma coisa fantástica, que veio desde 89 com o Paulo Freire. Então, eu termino aí essa parte, mas eu quero, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, daria aí uns três, dois minutinhos para cada um, porque tem mais algumas coisas aqui que eu gostaria da gente comentar. Então, passei para Luiz Fernando, depois a Rosalie, sobre essa questão só, Luiz, não sei se você sabe disso, mas eu fui alfabetizado aos 20 anos de idade, isso que a gente acabou fazendo essa postagem, porque o meu padrinho, o Joãozinho, que foi meu professor lá em 1970, fez ontem 94 anos de idade, lá perto, lá na cidade que você conhece em Vase Alegre, mas era do sítio Água Branca na época. Luiz, com você. Eu acho importante isso, a gente destacar, sobretudo nós que somos de uma geração anterior, é que nós tínhamos uma educação muito importante. Quando eu era criança, estudava na minha cidade, eu sou de uma cidadezinha pequena, Águas da Prata, toda a cidade só estudava naquilo, existia escola particular, e o ensino público era fantástico. O professor era muito bem remunerado, eu sou filho de professora, e vou contar uma coisa, nós somos em dez irmãos em casa, e em um determinado momento meus pais se separaram, não preciso dizer que meu pai não pagava pensão, e minha mãe sustentava todos os filhos para o salário. Hoje, se um professor, se a professora separar, se for depender só do salário dela, ela morre de fome. O PSDB conseguiu acabar com a educação no nosso estado, mas a educação da época nossa, lá de trás, dá saudades, da qualidade e dos nossos professores que tínhamos, que trabalhavam muito bem remunerados, felizes. Hoje, um professor vai dar aula devendo conta de luz, devendo a água, porque o salário que o PSDB paga nem para comer dá. Rosilei, você é. É verdade, tudo isso que vocês comentaram e essa relação do professor com o aluno, antigamente, ela era muito mais próxima mesmo, é muito mais familiar e você tinha um professor do primeiro ao quarto ano, era difícil trocar. No nome de professor, ele tinha a habilidade em outras matérias, não era específico. Alguns eram um pouco rudes, meu irmão mais velho teve a cabeça rachada por um apagador que foi lançado pelo professor. Você era bom de mira, você era rude e bom de mira. Deu uma confusão danada, meu pai foi à escola e tal, e meu irmão sofreu um pouco. Mas eu queria voltar, alemão, à pergunta anterior que eu esqueci de responder também à pergunta do Gilberto sobre a questão da cultura. E eu quero falar mais especificamente de Santo André. A gente tem visto nos últimos anos um desmonte da cultura, nós tínhamos nos governos anteriores, educação musical nas escolas, nós tínhamos uma inclusão maior dos artistas da cidade com alguns programas culturais que eram feitos no segundo teatro municipal. e isso tudo foi acabando. A gente tem a impressão de que o governo, esse novo governo da cidade de Santo André, que na verdade já está terminando a sua gestão, ele eletizou muito a cultura. Então, você não vê, a gente conhece muitas pessoas que tocam, que são músicos, que são artistas, que escrevem, que gostam de fazer saraus, gostam de fazer poesia. e esses artistas nossos da cidade não têm mais espaço. E a maioria dos nossos espaços públicos estão em reforma já tem muito tempo. Então, foi também uma forma de exclusão. A gente vive vários tipos de exclusão. Então, os nossos artistas não são valorizados, eles não são incluídos em projetos, eles mal ficam sabendo dos editais que a prefeitura tem para poder participar de alguma verba, algum evento, ou alguma coisa nesse sentido. E como eu falei, um dos ícones que a gente tem, que é a Casa da Palavra, ali no centro de Santo André, do lado da igreja, ela foi dificultada o acesso para você fazer um lançamento de um livro, para você fazer um sarau, para você fazer um show. Então, tudo vai sendo burocratizado e nós vamos ficando, nós que eu digo assim, que não temos fama, que não temos sucesso, vamos ficando à margem. Então, os artistas da cidade, eles vão sendo preteridos por outros que são famosos. E aí, muitas vezes, a prefeitura gasta muito dinheiro para trazer essas pessoas e não privilegiam os artistas da cidade. É isso aí. Nós estamos com a Áurea Barbosa nos acompanhando, Antônio José, João Pereira, Elton Moreira, Elton também lá da cidade de Vaz e Alegre, Miriam de Marans e Iva Ferreira nos acompanhando. Eu quero, neste momento, até porque nós estamos falando de educação, estamos falando de arte, cultura, e eu quero, tenho sempre um carinho muito grande para o público de escritores da cidade. o mandato tem uma lei específica sobre o dia do livro e sobre a semana de literatura que a Rosilei abriu essa Live de hoje, inclusive falando disso, e para nós é importantíssimo continuar fazendo esse debate. Então, nós temos uma lei, Guido Fidelis, que escreveu 33 livros aqui na cidade, lançou 32, a família escolheu 16 de agosto como a vida, foi o dia que ele morreu, mas como a vida do Guido, e dizer que a gente tem essa lei, agora entramos com o dia do escritor na cidade, então são vários debates, eu quero mandar um abraço, sem falar o nome de quem aqui, mas a todos os escritores, escritoras da cidade, todos os músicos, todas as pessoas que defendem a arte e a cultura. E aí, eu quero aqui ler o que a Laurinha, que entrou logo no início, deve estar nos acompanhando ainda até agora, parabéns a Copa SES, olha, porque, além de um leque de atividades importantes, nos proporciona conhecer os escritores da região, auxiliando na tiragem de seus livros. Além disso, Laurinha, além disso, pega o livro, dá uma lida, revê, ajuda, eu vou só contar um caso aqui, nem vou pedir para vocês comentarem, rápido, nós estamos indo para o finalmente, mas eu fecho esse assunto dizendo o seguinte, quando o Santo André, você que é da área também de futebol, quando o Santo André precisava apenas de um gol, nós fizemos um encontro das mulheres aqui em Santo André em um domingo, 10 horas da manhã. E como eu tenho uma lei do dia do torcedor do Ramalhão, que é o torcedor de Santo André, em homenagem aqueles 2x0 do Santo André, lá em 2004, que ganhou do Flamengo, eu tenho companheiros aqui da Câmara que nem gostam que eu fale isso, que é muito flamenguista, mas eu, como a toda lei, falo, não, você tem que ir lá em Mirassol, viu? Não esqueço disso até hoje. Eu não posso falar o que aconteceu no caminho, mas foi tudo bem, é rápido, mas nós chegamos lá, foi eu, Rosilê, Natália e Chicão. Santo André ganhou justamente de 1x0, futebol vai para elite, e nós temos trabalhado com isso. E aí, antes de sair, eu, olha assim, tinha uma negra, que eu falei, você poderia terminar a nossa reunião de hoje contando sua história? Ela falou, eu vou fazer e cantar um samba. Após ela cantar um samba para entrar na nossa atividade, eu falei, você, negra, deve ter sido da cidade, a tua família da Bahia são escravos e eu gostaria que você contasse um dia a história. E aí, coloquei ela em contato com a Copa Sessos. Então, essa história se transformou em livro, a Maria olhando a capa dela de cima de um bairro que é o sítio do Ziana, que foi olhar onde eu escrevi meu TCC quando eu fiz minha pós-graduação em São Bernardo do Campo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Mas nós estamos chegando ao nosso, finalmente, aqui. O Claudionor Neves, Claudionor, grande amigo, companheiro, foi coordenador da CUT, o Tatão, que eu já falei, Antônio Dória, Maria Sobreira, Tité, Rafael, nos acompanhando, e Almi Rogério, o Mizito, que é presidente do sindicato. Hoje eu já falei com ele, o grande amigo, companheiro, nos ajuda muito aqui no nosso trabalho. Olha, eu quero aqui neste momento, estamos indo aí para o final, mas a Magali hoje está participativa aqui, viu? Mas aí eu já falo a questão da Magali e aí eu passo já para vocês aí fazer uma fala e já também fazendo as suas considerações finais. Fala, deputado, como está a fiscalização em relação aos recursos destinados à USP, visto os estudantes carentes que moram, estão recebendo as refeições com péssima qualidade, com denúncia de bicho nos Marmitex, houve até um óbito por Covid-19, por lá, situação desesperadora. Olha, eu acho que isso vai de encontro que inclusive o Luiz Fernando já falou. E eu, Luiz Fernando, tenho uma filha de 15 anos que eu não vou enquanto tiver esses números e eu sempre termino falando deles, mas rapidamente. Santo André, só Santo André, 291, só Santo André. A região do ABC, 1.297, dados de ontem. O Brasil, o mundo, chegando a 600 mil e o Estado de São Paulo com mais de 68 mil. O Estado de São Paulo com mais de 16 mil e o Brasil chegando a 68 mil. Então, eu só te... Eu tenho uma filha de 15 anos, não vou mandar para a escola. Mas, Rosilei, começo agora por você. Você pode já comentar, fazer um comentário, falar com os internautas, o pessoal está nos acompanhando e você que continua nos acompanhando, continue na telinha, nós sempre termina com o movimento cultural que eu falo daqui a pouco. Então, passa agora para a Rosilei. Bom, eu acho que um pouco o Luiz Fernando já falou dessa questão, a gestão do governo nosso, aqui de São Paulo, do governo estadual, nunca priorizou, o PSDB nunca priorizou o lado social e também nem a educação, visto que como as nossas universidades federais e estaduais estão sucateadas e com a qualidade bem reduzida de professores mais com doutorado. Então, tem muita dificuldade nessa questão de valorizar a educação pelo partido que está no poder. E eu acho que, fazendo um comparativo não muito estreito, mas eles também não vão facilitar a vida dos estudantes da UTSU, porque eles não querem ter gastos. então, você manter alunos que eu sei que residem lá, gente que vem de fora, gente que mora longe, eles não facilitam. Então, por que que eles vão querer ajudar as pessoas que estão morando lá? Eu realmente não tenho conhecimento de como estão as aulas dos cursos lá na USP, mas assim, talvez eles entendam que, eles que eu digo governo entendam que os alunos não têm que ficar morando lá, nesse período de pandemia, têm que ficar em suas casas, botar para a sua cidade ou para a sua casa para que eles tenham menos custo, porque, infelizmente, o nosso governo do estado só pensa em custo, o que gera custo para ele não interessa, que é, geralmente, o que beneficia a população mais pobre, saúde, educação, essas coisas que a gente vê que a população mais carente sofre mesmo por falta disso e por mau investimento. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, sempre nas terça-feiras, às 18h, na nossa live, também nas quintas, além do seu dia-a-dia, acompanhando o meu mandato. Um grande abraço de coração. Para você que eu não falei o nome aqui hoje, quero dizer, se sinta comentado, às vezes eu não dou de conta de tantas pessoas que entram, mas Augusto Araújo está nos acompanhando e o Mauro Custódio também nos acompanhando. E a última, que eu vou falar já de nome para passar para o Luiz Fernando, não poderia de não falar o nome aqui, que é a Valera Vrandamini, sempre nos acompanhando e fazendo, inclusive, atividades culturais com nós ao vivo. Luiz Fernando, com você. Irmão, eu queria te agradecer muito essa oportunidade de estar aqui contigo, dividindo essa live com essa querida companheira, Rosilei. Queria agradecer a todas as internautas e a todos os internautas. Quero aqui saudar o Kleber Alessandro Boroto, é um vereador de Santa Rita do Passa 4, que está aqui nos acompanhando. Quero saudar uma apoiadora minha de Santo André, a Rosi Costa, que também está aqui acompanhando. Um beijo no teu coração. e, em nome desses dois, eu queria saudar todas e todos. Um comentário breve sobre as gestões do PSDB que têm acabado, tiraram o metrô do ABC. Eu vejo que o Diário do Grande ABC agora volta à temática e é fato, é fato. Orlando Morando, Paulo Serra, Auríquio, comemoraram, junto com o Tiago Auríquio, a Carla Morando, que iria substituir a ter uma nova modal, não vai ter modal nenhuma. Enquanto o PSDB governar, o ABC não existe no mapa. Eles vêm aqui, pegam a arrecadação, vêm aqui e não devolvem absolutamente nada para nós. Hoje, a Baixada, por exemplo, uma região menor que a nossa, menos rica que a nossa, eles têm o VLT lá. Nós não merecemos nenhum ônibus rápido aqui. Então, assim, e queria finalizar, Alemão, te parabenizando, cara, dizer do orgulho que eu tenho de te acompanhar, de acompanhar. O Diário Alemão comentou, pô, você assiste todas as minhas lives, assiste, porque são lives maravilhosas. Hoje, se não fosse a Rosilei, teria caído um pouco a qualidade, mas a Rosilei manteve no alto, né, e queria te cumprimentar o teu mandato, agradecer a tua luta. Você tem feito um trabalho que nos dá muito orgulho na Câmara Municipal. Esse trabalho precisa continuar. Hoje, você se coloca como pré-candidato, né, e eu, assim, não só torço, mas no que eu puder ajudar para que esse mandato continue, para que a gente não cesse, né, e que você seja reeleito com muitos votos para ajudar o PT a fazer uma grande bancada, né, e ajudar também a nossa pré-candidata, prefeita Ivete, é perda que Ivete, a nossa, a Bete de Sirac, perdão, a nossa pré-candidata, a Bete de Sirac, prefeita de Santo André, né, então, parabéns, alemão, Deus abençoe, parabéns a todos os internautas, mas, Leif, foi um prazer dividir essa live com você, querida. Eu que agradeço, Luiz. Eu que agradeço também, Luiz Fernando, pelas contribuições que você trouxe, todo o conhecimento que você tem, do que acontece na Assembleia, porque muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações, e de você ter partilhado isso aqui com a gente, foi muito importante, muito conhecimento para nós, todos e todas, o pessoal que acompanhou aqui, também quero agradecer, mas você trouxe muita informação importante para a gente, obrigada. Eu quero agradecer a todas e todos os internautas que nos acompanham sempre no nosso mandato, e dizer que é uma alegria muito grande hoje ter feito essa hora de bate-papo com o Luiz Fernando, nosso deputado estadual pela Assembleia aqui em São Paulo, sempre em defesa da classe trabalhadora, e também a Rosely Moutovani, jornalista e mestre em educação. Nós terminamos sempre com um vídeo, esse vídeo é Educação e o Professor em Tempo de Pandemia, uma homenagem aos professores e professoras, alunos e alunos, alunos e alunas que estão enfrentando dificuldades nesse tempo de pandemia. Então vamos assistir, vamos ficar até o final, você internauta para assistir o vídeo, e se Deus quiser nós vamos continuar trabalhando muito para que Santo André cada vez seja uma Santo André cada vez melhor. Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. A única constante é a mudança, e isso é uma certeza. Tudo bem, pode não acontecer tão de repente, mas os ambientes estão em transformação permanentemente, e não é a espécie mais forte que sobrevive, a competição sempre é ruim para os dois lados. Às vezes, quem se adapta é quem colabora e acolhe os desamparados. Empatia, isso nos permite evoluir. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado, é o poder de adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia tal qual um camaleão. As presas se adaptam para fugir dos predadores, e os predadores se adaptam para capturar as presas. Está todo mundo se adaptando a todo momento. E o mundo é uma grande corrida, todo mundo está correndo, não para seguir em frente, mas para conseguir se manter no mesmo lugar. um macá atinga o cerrado quando pega fogo, rapidamente consegue se recuperar e florescer novamente. Isso é resiliência ambiental. Agora é hora de ajuda, do jeito que pode ser, para chegar a todo aluno que sente tão sem rumo e acha que não vai vencer. Se para salvar nossas vidas houver essa interrupção, o presencial espera, volta e recupera, toda e qualquer lição. Isso é resiliência social. O Cordel é dedicado aos amigos professores, estendo a palavra e a mão a todos da educação que vivem tantos tremores.